Por isso força me leva a cantar Por isso essa força estranha no ar Por isso é que eu canto, não posso parar E aí BH, acabamos de chegar Vamos encontrar os firm influencers, tudo pra ir pra IOT Gente, é muito triste quando a pessoa chega Tem um monte de amigo no aeroporto E ninguém tá te esperando Olha aquelas desgraças ali Boa tarde grupo Temos câmera Vai ser um reality Vai ser um inferno essa viagem Oi Belo Horizonte, já chegamos Vem cá amigo Ai 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 IOTI, tamo chegando Essa é a parte mais delicada da viagem A parte do supermercado Nós temos amigos que são completamente descompensados no supermercado Só querem comprar coisas sem glúten Quando vai pagar a conta dá 7 mil reais Só de produto sem gosto Então não Cadê uma dúzia de obras Gente, são 10 pessoas numa casa A gente alugou um sítio pra vir aqui no IOTI Em Casa Branca, que é perto de Belo Horizonte Dez amigos Aliás, Airbnb Muito obrigado pelo hookup Ok? Muito obrigado por fomentar esse sítio aqui pra gente Aí a nossa jurisprudência é o café da manhã Os consumistas malucos, psicóticos, estão cuidando do jantar Tomate, tomate Ai caralho, tomei choque, véi O nosso carrinho Vamos fazer uma aposta O nosso carrinho vai dar uns 300 reais O dos meninos vai dar 1.300 reais Não, 1.300 é muito O que você acha que vai dar? O nosso vai dar 300, o deles vai dar 500 Fácil Ah, mas também jantar é mais caro, né? Não, vai dar mais O dele vai dar 1.800, gente Podia ser muito pior, hein? Podia ser muito pior Ah, vai dar 100 reais pra cada um Um pouquinho mais, tá bom Tá ótimo É o que? É um mocinho não lê jazz Uma tarde de domingo Esse povo de São Paulo é muito mal acostumado mesmo Eu vou lhe contar Cidade mais cara do mundo é um dianíum Não precisa ter morrida Sem alegre onde os consumidores Fua distância, né? Amigosa Também, bicha Foi bárrada Ele foi colocando o seu nome Não fã na lista A batalha de fã Falei strongest É oque, querido? A torre de fã Olha copper influencer Chegada Humilhada Trouxe um Migos Ela é embasada E aí, olha Tudo bem? Tranquila O nome dos faróis, anunciando a noite de um mundo O que você está cozinhando? Que chefe bonito, né? Chefe, dentista e boyzão Eita Galinhada Goiana Tá cuidando dele, mami? O que aconteceu? Queimasse Queimasse o pezinho Queimou o pezinho dela? Queimara na corda Acorda, Brasil, acorda Passa o que? Na bucetinha Na bucetinha Irmã Oi, irmã Agora é um momento com você, vem cá Vamos Conta o que a gente está fazendo aqui, essa reunião de amigos, uma casa maravilhosa Está um grande casting, suas irmãs A gente está gerindo vibes, sendo felizes juntos Está bem massa Não é maravilhoso juntar os migos e vir para uma casa no meio da floresta? Muito Se conectar Não, renovar a energia e ditar com quem tu quer estar, né? Que é o mais importante sempre Olha, essa menina aqui, ela tem um grupo no Facebook chamado Emprego dos Sonhos Faz o jabá, amiga Ah, é um grupo que a gente, enfim, reúne amigos e pessoas próximas E faz uma curadoria de uma rede de pessoas muito incríveis para conectar com oportunidades que a gente também acredita serem muito especiais Então, quer aumentar essa rede e fortalecer o sisterhood É o cato das irmãs É, gente É o cato do crepe É o cato do crepe, é o cato do rolê Fomentação de jobs, fomentação de RH, tudo junto Olha o astral, olha o astral Dessa vibe florestal Melhor lugar, sério Tudo certo Parque da Rola Moça Tinha todo mundo muito tranquilo, mas o briefing mudou O briefing mudou A gente tinha que ter filmado antes e depois A gente tava tudo de preto, de branco, achando que era isso Mas olha essa natureza, são seguros A gente precisa vibrar na mesma frequência Vem, Maga Shop Cololida É, isso aí Olha o Lucas Manga, gente Gente, aquele é o momento Tá, eu queria dizer que isso aqui é meio chão institucional, tá? Porque são bananas Festival Bananada Ocuba Mecanhotim Olha, entendi Chique Agora Tagaraga Vai deixar a minha vida assim Rodane Chave Olha, os fervi-fluencer TUDO Que close é esse? Ui, ui, ui Ai, eu tô cortada Saga Irmã É, isso aí É, isso aí É, isso aí Você vai ficar, o senhor Já é Já é Já é Tudo É É Oh 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 Eta 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 É a lua É o sol É a luz Eta 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 É Só vocês Eta 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 É a lua É o sol É a luz Eta 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 Finalmente temos sol! Nesse meca, gente! Agora... olá! Bom dia! Bom dia! Gente, finalmente! Olha aí, cabelo! Closing! 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 E aí, pessoal? Enfim, o sol apareceu... Opa! Só um minuto, vou pegar uma cerveja... E depois de um dia de festival bem ferido, a gente vai começar os trabalhos novamente, porque a vida não pode parar, né? Ontem, o primeiro dia de meca foi uma loucura! Foi bem maravilhoso! Porém, choveu muito, né, migo? Choveu muito! Tava muito ruim, não tinha lugar pra gente ficar, mas teve show bom, né? Migo, não queria que você ficasse com o cabelo do Vatoré, amigo! Ah, essa palhaça! Eu amei o NECA! O NECA Festival! O show da Mamute foi lacre mesmo! Foi! Mas hoje, assim, a impressão é que hoje vai ser melhor, né? É, pois é, que hoje temos sol... Tem sol, tem Jalô... Jalô faz um puta show sempre! Não, e tem o segundo dia de festival, a gente tá mais ambientado, a gente sabe onde ir, sabe onde é banheiro, sabe onde é bebida, a gente não fica muito perdido! É verdade! Fala se não é outro festival hoje! Que delícia! Vem galera, oi! Música A gente fica mortido, não fica Sente lá pelo teu jeito de olhar Um, dois, três Agora o próximo pra valer, bem forte, lá em cima, esgoelando tudo Bora! Estão preparados? Um, dois, três Revolta! Valeu! E fala, Temer!